Boa noite no Arupuk TV Esportes desta quarta-feira. Hoje é dia 30, hein? 30 mesmo, moçada? 30. 30, exatamente. E só testar com os companheiros aqui. E vamos tocando o barco. Afinal, sexta-feira, dia 1º, tem clássico no Serra Dourada, Vila Nova e Atlético Brasileiro Série B, domingo no Maracanã, o Goiás joga também, no Campeonato Brasileiro Série A pega o Fluminense e tem muita coisa acontecendo mundo afora. Faça o programa com a gente. O WhatsApp é o 628599000. Daqui a pouquinho, tudo de Vila Nova e Atlético que se enfrentam na sexta-feira. Tudo bem, Jean? Tudo bem. Boa noite, Wendor. Boa noite abençoada para você de casa, Humberto Castro. E tem risco de melar. Talvez o Marcão não venha mais, se é que viria algum dia. E quem deu a notícia foi o Adson Batista hoje à tarde. O Adson e o Rony, dizem que a resposta do Atlético Paranaense ainda virá amanhã. Ou seja, já viu aquela historinha de boteco, fiado só amanhã? A resposta do Atlético Paranaense é amanhã. Eu vou falar um negócio aqui, viu Humberto? Boa noite. Boa noite, Wendor Pasqueta. Alguns vão falar que eu estou tentando encontrar pelo em ovo. Relacionamento do Adson com o povo do Atlético Paranaense é muito bom. É muito bom. Vocês vão liberar o Marcão para o Vila? Não libera antes do clássico de sexta, não? Sabia? Tem isso. Se vier pelo menos depois já será bom, né? Já acredito. Libera na sexta, para sair no beat sexta, jogar na semana que vem. Tem isso, sabia, né? Até porque o Hélio proibiu as imagens do treino, disse que vai ser um grande clássico. Então o Atlético está preocupado com esse jogo. E eu gosto disso. É. As pessoas se interessando, dando valor no jogo. A minha preocupação é o público, né? Pois é, mas partindo de quem faz o jogo, esse tipo de iniciativa, valorizando que são os jogadores e os técnicos, eu gosto disso. É sim. Dá uma apimentada. É. Emendou aqui destaque. Não tem problema, aqui é uma festa no seu rádio. Eu só quero lembrar assim, não tem como, da minha parte, esquecer a data de hoje por causa da data de amanhã. 31 de julho, aniversário da minha cidade. Anápolis, 107 anos, então essa data a gente sempre está lembrando. E como você não estará aqui amanhã, você já dá os parabéns hoje, né? Parabéns, então, Anápolis. Na verdade... Você é nascido em Anápolis? Não, na verdade é isso que eu ia dizer. Eu nasci em Séries, sou de Anápolis, moro em Aparecida, atravessou a Avenida Goiânia. Então, assim, a gente está em vários lugares. Esse é um satisfação, Beto Castro. E lá em Anápolis você tem toda a sua família. Tem, pessoal é todo de lá. Eu morei 32 anos em Anápolis. E é uma cidadona. Cidade boa. Não, e está evoluída. Só o futebol que precisa dar uma guinada, porque a cidade merece um time na Série B. E de uma imprensa esportiva atuante. Atuante, boa. Atuante. Anápolis... Miguel Eskeff, o Fernandinho Faria, o Geraldo Mendes, que é bom demais. Geraldo Mendes, tem um pouco bom demais. Só não trabalha aqui em Goiânia porque não quer. Porque gosta de um dinheirinho, ficar lá em Anápolis tranquilo. Márcio Gomes. E Márcio Gomes, deputado Carlos Antônio, que virou deputado agora, mas a vida inteira foi repórter de campo. Repórter. E dos bons... Tem um pouco bom demais lá em Anápolis. Jair Cardoso. Na Napolina. Bom demais. Carlos Antônio, que agora é deputado. Gente boa. Pois é, então a Anápolis está evoluindo muito. Tem um aeroporto de cargas agora prestes a ser inaugurado. A passagem da ferrovia Norte-Sul. Enfim, é uma bela cidade. Inclusive, eu estou de malas prontas. Aí já foi um sinal, hein? Nós temos que falar de bola? Vamos falar de bola? Senão eu só ficava na resenha. Vila Nova, então. O que rolou hoje a tarde no Tigrão. Vem aí a Luciana Vitorino. Tem um bom tempo que o Vila não consegue uma vitória diante do Atlético. A última foi em fevereiro deste ano. Luiz Marques fez o único gol. E de lá pra cá, deu só dragal. Márcio Goiano, nesta sexta, tem a chance de diminuir esta desvantagem. E um possível alívio para a torcida. No treino desta quarta, durante uma hora, o técnico colorado não mudou o time. E contou com apenas um atacante. Kleber Alves, Léo Rodrigues, Júlio César, João Paulo, Rafinha, Arthur, Leonardo, Radamés, Júnior Xuxa, Paulinho e Jamie. E ele foi o responsável pelo primeiro gol. Pela primeira vitória do time colorado. Mostra vontade nos treinos. E o principal, chamou a responsabilidade. Independente da situação que o time se encontra no campeonato. Eu acho que todos estão buscando, cara. É claro que as coisas, quando não dá certo, uns vão ser criticados, outros vão buscar. Então, é sempre assim no futebol. Então, eu acho que todo mundo está buscando, todo mundo está trabalhando. E eu acho que é hora de todo mundo se unir. E a responsabilidade é de todos, não só minha, mas de cada um. E tenho certeza que esse grupo é um grupo de homens e a gente vai dar a volta por cima. É por isso que a gente está trabalhando forte aí. Acho que a semana foi boa, foi proveitosa. Tenho certeza que a gente vai botar isso em prática na sexta-feira. É isso aí. Um resumo do que aconteceu. Falou o Jamie, que você elogiou aqui umas três vezes. Foi. Até o jogo do Sampaio. Ele foi bem contra o Santa Cruz. Foi. Sofreu um pênalti e fez um gol. Não, ele sofreu um pênalti antes contra o Oeste. Contra o Santa Cruz também. Ele sofreu dois pênaltis, é verdade. Ele sofreu dois pênaltis. Contra o Oeste e o Thiago Silvio. Contra o Boa. Não. 3x1, sim. É, contra o Boa. Contra o Boa. Thiago Silvio bateu e errou. Contra o Santa Cruz, ele sofreu o pênalti. Radamés fez o gol e ele fez o dele também. Só que pelo jeito, pela escalação que a Luciana trouxe para a gente, ele sozinho lá na frente de novo. É? É. Cinco no meio. Deixou bastante, né? Cinco no meio. Dentro daqueles que o Chucho entrou lá lá nos ontem. Arthur, Radamés. Jefferson. Leonardo. Leonardo. Era Léo. Virou Leonardo. Xuxa. Xuxa e Paulinho. Eu gosto desse meio de campo. Tá bom. Paulinho é ofensivo também. Eu gosto desse meio de campo. Paulinho pode chegar um pouquinho. Xuxa. Jogador técnico. Não sabemos a condição física e técnica dele, mas é um jogador técnico. Acho que o Vila precisa realmente povoar um pouquinho o meio de campo. O meio de campo do Atlético está jogando e jogando muito. O time do Vila é o time que precisa marcar e correr atrás do resultado. Jogar fechado e sair numa bola boa. Você acha que vai rolar isso? O Vila fechadinho esperando o Atlético? Vai. Se bem que o Vila precisa vencer mais do que comer. É, mas não pode perder. É, né? E aí você precisa primeiro tentar não perder para depois buscar a vitória. Porque o Vila tem perdido jogo após jogo. Aquela brisa que aconteceu contra o Santa Cruz, ela já passou. Já teve uma outra rodada e o Tigrão perdeu de novo. Semana difícil, semana conturbada, pressão no diretor de futebol. Jogador que está contratado, mas não está. Vai chegar, mas não chega. Márcio reclamando do elenco. O elenco é fraco. Mais um vai reclamar. Reclamou lá em São Luís já. Pois é. Então a situação, o momento não é muito bom. O discurso se torna repetitivo. Se nós pegarmos a declaração do Jamie de um tempo atrás e colocarmos agora. É a mesma declaração que é um time de homens que vai dar a volta por cima. Que está focado no trabalho. Esse aí no detalhe é o Júlio César. O zagueirão que vai entrar, Humberto. É. E aí? Ele e o João Paulo, uma nova zaga. Ótimo. Estava precisando. Estava precisando porque Vitor e principalmente Gabriel não tem condições. Mas o João Paulo foi mal contra o Boa e foi mal contra o Santa Cruz. Mas é bom jogador. Mas é bom jogador. Eu não achei ele tão mal assim contra o Santa Cruz. Ele machucou, foi substituído em intervalo. O Gabriel, sim, que entrou mal contra o Santa Cruz. Se não fosse o Kleber Alves ali nas três grandes defesas, o Vila não tinha ganhado aquele jogo. Agora, essa questão levantada pelo Jean, eu estava pensando aqui. O Vila, até pela situação que está no campeonato, é um time sem poder de reação. Então, se começar para cima e tomar um gol, não reage não. Todos os jogos aí que o Vila tomou gol logo no início, se perdeu completamente na partida. Ficou completamente desorganizado dentro de campo. No único jogo. Então, eu acho que isso faz com que o Márcio Goiano tenha uma certa precaução em relação a esse jogo. No único jogo que o Vila marcou primeiro, ele ganhou. Então. Contra o Santa Cruz. É. No único jogo. Porque teve um jogo aqui no Serra Dourada, que ele tomou o empate, que ele tomou o gol, empatou. Com o Bragantino. Com o Bragantino. Isso. Contra o América de Natal. Ele deu uma reagida, mas depois perdeu 3x1 ou 2x1. Foi 3x1. 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 Foi 1x0, 1x1, 3x1. Contra o Santa Cruz. O Vila marcou primeiro. 1x0. Depois sofreu duas vezes o empate. A virada, né? Chegou a sofrer a virada. Não, não. 1x1, 2x1 para o Vila. É, 2x1. E ele venceu. O único jogo dele. Essa é a situação do Tigrão. 20 e 40 o ingresso. Sexta noite. Meia com a time mania. Vila, time do coração. O atleticano pode levar o Tigrão. E o Vila se beneficia. Porque o atleticano faz a aposta no nome do Vila. O Vila se beneficia. Você está animado com o público? Não, para mim não dá 6 mil pagantes. Nossa, está animado demais. Sabe que os últimos dois públicos de Vila e Atlético parece que um foi 2 mil e pouco, outro mil e pouco. É. Você está imaginando o que então? Os 3 mil torcedores. E você, Satisfaction? Ah, é por aí. Agora, é lamentável o jogo nesse horário, né? Os clubes... Humberto, você que é enfronhado com federação, não tinha como mudar para sábado à tarde? Não, porque isso aí vem do Rio, CBF, Sport TV, Pay Per View, sei lá. Ah, esse povo de televisão é que manda, que define esses horários aí. Porque para você ter uma ideia, só vai ter um outro jogo nesta sexta-feira, né? Que é o Havaí com a Luverdense. Poderia puxar algum jogo de sábado e deixar o clássico para o sábado. Mas os dirigentes nem se importam com isso, né? Já receberam dinheiro de TV, ficam com pires na mão para receber esses recursos aí, e aí não importa. Sabe que não vai ter renda mesmo? Porque assim, do jeito que está, se for no sábado, de 3 pode vir 3 e 500. Ô Jean, e o negócio do Marcão que pode não vir mais para o Vila? Pois é, é muito ruim para o Vila, né, esse tipo de postura. Poderia negociar, ter o aval do Atlético Paranaense, anunciar. As coisas vazam com muita facilidade na equipe do Vila. Por mais que a imprensa, de repente, divulgue, fala, você não precisa falar, não, é realmente, nós estamos negociando, realmente o Marcão vai vir. Não, espera. O cara chega lá no aeroporto, vê aqui esse novo contrato, apresenta. Mas parece que, até por causa da situação, há uma vontade tão grande de dar uma satisfação para o torcedor para amenizar. Mas aí eu penso que a ordem do fator não altera o produto. O fato de ter vazado sem antes ter acertado. O Vila deveria ter esperado o Atlético Paranaense liberar, ó. Está liberado. Caladinho. Marcão, o Atlético liberou, você quer vir? Eu te pago tanto. Agora, o fato de ter vazado, acho que não tem nada a ver. Vazado ou não vazado, a imprensa descobre, veicula, pergunta. Nós estamos aqui para isso. Agora, em relação ao Rony, é aquela questão. Não tem nada fechado. É ruim de vazar notícia assim quando tem concorrência, né? Quando tem outros times formando as equipes, quando tem outros times interessados no jogador, não é o caso do Marcão. Agora, tem quanto tempo que o Marcão saiu do Atlético? Que ele passou aqui. Não, mas aí ele teve já no Bahia. Foi na América Mineiro, foi... Não, ele saiu do Atlético da última vez, que ele não jogou. Lembra? Sim. Daqui foi por mais dinheiro para o Bahia. Jogou poucos jogos lá, fez seis gols. E aí o Bahia devolveu ele para o Atlético Paranaense. Acho que foi depois do estadual. Começo do Brasileirão. Comecinho do Brasileirão. Eu estava pensando, teve a parada da Copa, né? Porque é o dos três meses, né? Ele está sem jogar, tem um tempinho já. Tem mais de três meses. Tem um tempinho. É porque tem aquela lei, né? Você não pode passar por três clubes em um determinado período de tempo. É, mas no Atlético ele não chegou nem a assinar. No mesmo ano, né? Me parece que era no mesmo ano. É no mesmo ano, é. Nem chegou a assinar no Atlético. Olha, 2007, me lembro bem, foi um ano em que Vila e Atlético jogaram demais. Naquele ano teve Goianão e Série C. Os dois times foram até o final da Série C, naquele quadrangular. Lembro demais. Altas viagens no Supertime e Companhia. No Supertime e Companhia. Né? O Atlético. Que o Atlético perdeu para o Barras. E aí o Vila venceu aqui o Nacional de Pátios e subiu. Teve o fatídico jogo da Fonte Nova. Eu estava lá com o Marcio Ferreira. O Vila empatou com o Bahia 0x0. E aí morreram as pessoas na Fonte Nova quando a arquibancada caiu. Foi o último jogo. Então a gente vai tentar mostrar até sexta-feira alguns jogos importantes daquele ano. E teve um especial. Foi no Campeonato Goiano um 3x3 maravilhoso. E o André Isaac, até a voz do André está diferente. Faz tanto tempo. Lembra pra gente como foi esse jogão. Clássico Atleti Grinô Serra Donada. Torcida do Atlético em maior número. Esperava a confirmação do favoritismo do time. Só dava Atlético no jogo. Fossato Cruza. Fábio Oliveira de cabeça. Abre o placar no Serra Dourada. Fábio Oliveira. Seis gols do Campeonato Goiano. Bola na área do Vila Nova. Na sobra Wesley chuta. A bola desvia em marcão e entra. 2x0 para o Atlético. A torcida do Vila Nova desanimada preparava um protesto. Mas eis que Vando dribla dois adversários. Toca pra Fernando que invade a área. Dribla o zagueiro e toca de novo pra Vando marcar. O primeiro gol do Vila no Clássico. 2x1 no Serra Dourada. E agora a torcida do Vila comemorava. No início do segundo tempo, Vando cruza. Alex Oliveira tenta a bicicleta. Pneu furou. A bola sobrou para Alexandre. E o Vila empata o jogo. 2x2 no Clássico. E olha o Vila de novo. Alex Oliveira ajeita. Chuta no ângulo. Um golaço. 3x2. O Vila Nova vira o jogo. Fábio Oliveira rouba a bola de Vando. Toca pra Rômulo. Esse pra Gilson. De novo pra Rômulo. Que empata o jogo. 3x3. Atlético e Vila Nova terminou empatado. O melhor jogo do campeonato no estádio Serra Dourada. Gente, quantos times eram melhores. Nossa. Ali nós vimos o Vando em grande fase. É. O Alex Oliveira que dispensa comentários. O Rômulo. O Fernando. O Ana Ilson. Esse Fernando. Esse Fernando que depois saiu do Vila. Hoje já está no Manchester City. O Márcio no Atlético. Ainda no Atlético. Que coisa linda. O Robson tomando uma caneta do Fernando no gol. O Humberto lembrou aqui. Como os times eram melhores, né? Tem a dor. Principalmente o Vila, né? Principalmente o Vila. Pode ir repetindo, por favor, a imagem enquanto a gente comenta aqui. O que não mudou de lá pra cá foi a torcida, né? A do Atlético. Só aquele grupinho ali no meio da equilíbrio. Mas o interessante é que... E a do Vila atravessando a manifestação. Para manifestar ali. Mas o André no texto falou que a torcida do Atlético estava em maior número. Olha o Fábio Oliveira. É provável que esteja. De novo. Sexta-feira. Esse ano, em 2007, o Atlético encerrou o jejum, né? Vencendo o Goiás na final com aquele golaço do Ana Ilson. Olha o Wesley, cara. Como jogava esse Wesley. Como os times eram bons. Né? O Vila Nova com essa base subiu pra Série B. O Atlético ficou na Série C. Que velocidade do Vando, hein? Olha lá. E tinha cabelo esse Vando. Sim. Aquele centroavante ali, número 9, é o Marques. Marques do Vila Nova. Depois o Vila Nova contrataria o Morenão Carioca, um tal de Flávio. Sim. Que meteu o gol no Goiás. Olha o Alexandre Catral, que hoje joga futebol amador aqui em Goiânia. Volante, que sabia jogar também. Rapaz, e o Alex Oliveira? Olha que golaço. E o Atlético. Esse time do Atlético era muito bom. Possato. Dida. Gilson. Jairo. Pituca. Robston. Rômulo. Como jogava? Ana Ilson. Wesley, Ana Ilson e Fábio Oliveira. Era um timaço. Que coisa boa. Esse ano aí foi o ano da promoção da federação? Foi. Alex Oliveira e Ana Ilson já jogando. Exatamente. Foi o Túlio na Canedense. O Tiano no Goiânia. Gian veio pro Goiás. Gian no Goiás. E Ian pra Jataiense. Simval centroavante pra Rio Verdense. Fluminense. Pra Napolina veio um, se machucou? Veio o Bruno, lá do Fluminense, não deu certo. Depois veio o Wesley. E do Pai Sandu, não. O Balão. O Balão. O Balão. O Balão. Que coisa boa. Todos os jogadores contratados à época pelo Jair Rabelo. No próximo bloco, vamos destacar o Atlético, que faz o clássico com o Vila Nova, sexta-feira, no Serra Dourada. Tchau. Tchau.